Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 14 de novembro de 2023. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar a experiência 748, que foi recebida pela ERIM no dia 7 de novembro de 2023, e o título é Montanhas de Lições para Aprender. E nessa experiência ela recebe um sonho. Nesse sonho é mencionado tanto o Monte Horebe quanto o Monte Sinai. Interessante que quando eu fui fazer a pesquisa pela internet, mostra que o Monte Horebe e o Sinai são os mesmos montes, sendo que na época do profeta Elias era chamado de Monte Horebe. Mas o Senhor Jesus fala que isso não é verdade. E ele diz assim, Esta é uma grande ilusão. Embora existam claramente duas montanhas, elas são encontradas por um pasto. Homens maus usaram o outro local falso na montanha para conveniência e comércio. Eles trocaram mentiras por verdade e muitos filhos de Deus compraram esta ilusão. No entanto, isso foi permitido por mim. Mas este, este lugar é sagrado, é meu e separado e distante de todas as montanhas. Ok? Então aqui ele fala que Monte Horebe e Monte Sinai são duas montanhas diferentes. Ok, amados? Seguindo. Conforme eu sempre coloco para os irmãos, eu nunca coloco a experiência inteira. Então separei as partes que eu achei mais importantes. O Senhor Jesus falando, Agora você está testemunhando o mundo se afastando de Jael. Muitos se alegraram em defendê-la. Agora estão fugindo. Fugindo de represálias, né irmãos? Todo mundo sabe quem é o jamais, né? Grande divisão e convulsão estão chegando às nações. A Erin pergunta, Jerusalém será destruída? Todos os lugares de tua evidência aqui na terra serão destruídos? E o Senhor Jesus fala, A evidência é a minha palavra. Muito foi reunido conforme evidenciado. Os ímpios estão clamando pela destruição, especificamente de duas nações. Uma nação representa os cristãos, os Estados Unidos, e a outra representa os judeus, e Jael, Jacó mais Judá. E a Erin? Não, o Senhor Jesus falando. Erin, para que as pessoas sejam humilhadas, muitas vezes é através da remoção de tudo o que era bom. Agora, suas orações valem muito pelos perdidos. Então ele nos indica que orar pelos perdidos. Para aqueles que estão em Jerusalém e na terra prometida, tenham um grande plano de redenção. Ore por isso. Estou com aqueles que lutam por aquilo que Deus lhes deu. Não estou com aqueles que fingem chorar, mas depois permitem que seus próprios filhos os acompanhem na batalha e eles os apoiam. Eu não estou com eles. Eles ficarão expostos. A gente já sabe muito bem que grupo é esse que jogam os filhos nas batalhas, não é, irmãos? Que treinam as crianças para isso. Este não será um momento fácil, Senhor Jesus falando. Entenda isso. Os dias de destruição precedem os dias de milagres. E se não fosse feito dessa forma, ninguém se importaria com o Deus dos milagres. Continuem fiéis à minha voz. Não duvide, nem fique consternada. Um dia, muito em breve, você estará na montanha de Deus. Eu creio que por isso que ela teve o sonho com as duas montanhas. Agora, o que ele quis dizer exatamente com isso aqui é um mistério dele, né, irmãos? E aí ela fala, Senhor, parece tão diferente o mundo agora. Não quero deixar minha família sozinha aqui. E eu também não quero perder nada. Aqui deu a entender assim, como se ela não quisesse enfrentar toda essa destruição que está para chegar, né? E aí o Senhor Jesus fala, Você não vai. Eu tenho um ótimo plano. No entanto, lembre-se disso. Assim como o Damasco. Não existe mais. Existe uma profecia para Damasco, né, irmãos? Isaías 17. E a Babilônia também o é. A Babilônia é apresentada em Apocalipse 18 e Isaías 13 também. Muitos exércitos do mal estão conspirando não apenas para remover o povo judeu, mas também os cristãos. Eles querem que suas cidades também sofram o mesmo destino. E aí ela fala, Oh, Senhor, por favor, pare com isso. E o Senhor Jesus, Erim, eu tenho um grande plano. Não se preocupe, eu estou contigo. Então, ele está sempre repetindo isso, né, irmãos? E então, seguindo, vamos ao resumo. Erim tem um sonho com o Monte Sinai e o Monte Oreb. E o Senhor Jesus fala que o mundo está se afastando de Jael, que os ímpios estão clamando pela destruição dos Estados Unidos e de Jael. O Senhor Jesus fala que é para Erim orar pelos perdidos, que para Jerusalém tem um plano de redenção, que esse não será um momento difícil, que os dias de destruição precedem os dias de milagres e repete dizendo que tem um ótimo plano. Então, amados, esse foi o conteúdo da experiência 748. O Senhor Jesus tem explorado muito essa questão geográfica de Jael e dessa vez explorou o Monte Sinai e o Monte Oreb. revelou que são dois montes diferentes. Em um, ele falou com Moisés e ele recebeu todos os mandamentos, Moisés recebeu. No outro, falou com Elias, em que Elias foi renovado. Ali também recebeu a indicação de que Eliseu seria o seu sucessor. E repete, mais uma vez, nessa experiência, todo o conteúdo que já tem sido passado nas experiências anteriores, que vem destruição, e logo depois, o amanhecer. Aguardemos as informações da próxima experiência. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, 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 tchau.